Eu vim aqui hoje falar um pouco sobre... Falar aqui um pouco com vocês E também parabenizar meu tio Que a gente tá tendo mais um ano de vida, né? E aí, ó Deixa eu falar só uma coisa antes de começar esse vídeo Deixa o seu like Se inscreve no canal e nesse botãozinho vermelho que tem o nome Inscreva-se Se aperta nele, aperta no sininho que tem Que é o sininho de notificações Para todo vídeo que minha tia Vim aqui e postar Você recebe lá no celular E compartilha, compartilha Se pode compartilhar No Instagram, Facebook Grupos do WhatsApp Pessoas do seu WhatsApp E nos estados para as pessoas verem E elas vão entrar no canal Falando nisso Estão quase batendo 100 inscritos Gente, 100 inscritos, nossa Vamos ajudar a crescer esse canal Para a gente crescer E não crescer ele Igual artistas aí que começam com um canal assim, ó E depois já tá assim Bem grande, né? Então vamos crescer esse canal Então, solta a vinheta Um feliz aniversário para meu tio Que Deus dê tudo de bom na sua vida Sério, tudo de bom E aí